Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as alterações nas regras de ingresso aqui em território brasileiro. Essas regras foram trazidas pela Portaria Interministerial nº 670 de 2022, já publicada no Diário Oficial no dia 1º de abril e, portanto, já está em vigor. Essa portaria, elaborada por quatro ministérios diferentes em conjunto, ela trouxe a principal alteração que foi a dispensa de testes PCR ou antígeno para aqueles brasileiros, ou estrangeiros residentes no Brasil que apresentarem o certificado de vacinação. Durante o vídeo eu vou falar aqui dos detalhes, mas essa foi a principal alteração. Além disso, não é mais exigida aquela declaração de saúde do viajante, DSV, que o passageiro tinha que preencher ali previamente antes do embarque. Também foi dispensada através dessa portaria a quarentena para aquelas pessoas não vacinadas que ingressem aqui em território nacional. Como eu falei, a principal alteração trazida por essa portaria foi a dispensa de apresentação de um resultado negativo de teste PCR ou antígeno para ingresso aqui em território brasileiro por parte de brasileiros ou estrangeiros residentes aqui em território nacional que já estejam totalmente vacinados, ou seja, que tenham tomado a dose única ou as duas doses das vacinas do primeiro ciclo vacinal. O que isso quer dizer? Que não é contemplado aqui nessa portaria a dose de reforço. Basta que a pessoa apresente ali a dose única ou as duas primeiras doses da vacina contra a covid. Devem apresentar um resultado negativo de PCR ou antígeno para a covid-19 aqueles brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil que não conseguirem comprovar ali a vacinação completa do primeiro ciclo, ou seja, a dose única ou as duas doses iniciais da vacina contra a covid. E se essa pessoa não tiver tomado a vacina por causa de comorbidade ou idade, isso deve estar ali atestado por um médico, deve ser apresentado esse atestado médico. Também será exigido esse teste, o PCR ou antígeno, para aquelas pessoas que não se vacinaram porque estão vindo aí, estão chegando no Brasil provenientes de algum país com baixa cobertura vacinal. A Anvisa tem ali a lista dos países com baixa cobertura vacinal. Se a pessoa está chegando, o brasileiro ou estrangeiro residente está chegando de um um desses países. Ela comprova que não pode ser vacinada e, portanto, deve apresentar um antígeno ou PCR feito a, no máximo, um dia antes do embarque. Para as crianças não vacinadas, tem uma regra. As menores de 12 anos que viajem acompanhadas por adultos vacinados, estas estão dispensadas da apresentação do teste PCR. Para as crianças entre 2 e 12 anos que viajem desacompanhadas, essas devem apresentar um resultado negativo de PCR ou antígeno feito aí, no máximo, um dia antes do embarque. Para as crianças menores de 2 anos, não há necessidade de apresentação do teste. Bom, e vale lembrar aqui que essa portaria não fala sobre o atestado de recuperação da COVID. Ela considera apenas o certificado de vacinação e, em algumas exceções, o resultado negativo do PCR e do antígeno. Então, como eu falei, o atestado de recuperação da COVID não é aceito sob essas novas regras dessa portaria. Apenas é aceito o certificado de vacinação e, em algumas exceções, o resultado negativo do PCR ou antígeno, feitos aí, no máximo, um dia antes do embarque. E, sobre o certificado de vacinação, agora eu falo sobre os requisitos para que ele seja aceito aqui no ingresso em território brasileiro. Ele deve ser, em meio, impresso ou digital, mas não é aceita apenas a apresentação daquele código QR, do QR Code, aquele código quadradinho. Deve ser apresentado ou certificado, impresso ou via digital. No certificado, deve conter o nome do viajante, o nome da vacina, o lote e a data de aplicação. O viajante deve ter tomado a dose única ou a segunda dose do primeiro ciclo vacinal há, no mínimo, 14 dias antes do embarque. E são aceitas as vacinas reconhecidas pela Anvisa, pela OMS e também pela autoridade do país que a tenha aplicado. Então, se o viajante tomou uma vacina, por exemplo, no Reino Unido, se essa vacina for reconhecida lá pela autoridade competente do Reino Unido, o Brasil aqui a aceitará para fins de ingresso em território nacional. Além disso, o certificado deve ser apresentado em um dos três idiomas, português, inglês e espanhol. Eu já expliquei aqui no canal, para quem tiver interesse, dá uma procuradinha aí no vídeo, como emitir o certificado de vacinação lá no site do ConnectSUS. E aí você tem a possibilidade de imprimi-lo em um desses três idiomas, ou nos três se você preferir. Então, lembrando que o site da Anvisa não emite o certificado de vacinação da COVID. O site que emite esse certificado é o ConnectSUS. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou informação adicional. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!